E aí, gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença, então, da Rylux e da S10. Hoje não, pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo mostrando a Rylux e a S10. Pra quem não viu também, entrem no meu canal. E o título da S é a nova caminhonete do meu pai, que no caso é a Rylux. E é o título de eu mostrando a S10, essa realmente é a caminhonete do meu pai. Então, entrem no meu canal e procurem por esses dois títulos que vocês vão ver, a Rylux e a S10. E daí, nesse vídeo, eu vou pôr um trechinho do que eu mostrei pra vocês naqueles vídeos, mostrando a diferença da S10 e da Rylux. Até pra ficar mais fácil pra vocês darem a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Então, fiquem com o trechinho da Rylux primeiro. Rylux 2021. 4x4, né? Traçada. As quatro rodas, ó. A chave dela. Aqui é pra fechar, abrir ela, o alarme. Aqui é o símbolo da Rylux, ó. Uma chave bem bonita. Lembrando que ela é 2021, não é 2023. Ela é 2021. Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro dela. Vou mostrar os detalhes dela pra vocês agora. Ó, já entrei aqui dentro dela. Ó, ela tem o sistema de segurança aqui na porta, ó. Aqui trava, limpa por garrafa. Aqui sai o som dela na porta. Sai ali embaixo também. Ó, tem o airbag e tudo. Airbag aqui, aqui. Aqui do lado, não sei se tem, mas lá atrás tem airbag também. Ó, essa daqui, ela abre pra cima. Ó, tem mais um espaço pra guardar um monte de coisa aqui. Aqui embaixo também tem, ó. Ó, aqui tem tudo. Ó, aqui o negócio do airbag. Ela é... Por mais que ela seja antiga, ela já liga. Já liga só no botão aqui, ó. Tu só aperta o botão aqui, ela já liga. Ó, aqui o sistema de tração pra traçar ela, pra reduzir. Aqui o ar-condicionado, ó. Tudo igual. Ó, ela é toda uma camioneta toda automática, ó. Aqui parada, aqui pra dar ré, neutro. E aqui pra tu sair e andar com ela. Ó, aqui ela ajuda também na hora de acelerar, né? Correr, ó. Ó lá, só tem os dois pedais. Um de acelerar e o de frear. Ela é... Porque ela é automática, daí não precisa da embreagem. Ó, os ponteiros dela aqui, que tudo bonito. Parece que é de ferro, ó. Um monte de comando também, tudo no volante. Ela tem airbag no volante, ó. É uma camioneta, por mais que seja mais antiga, 2021, ela tem tudo completo, ó. Tem umas coisas ali que eu nem sei pra que serve, mas... É isso aí, ó. Lá pra abrir o capô, pra abrir o negócio da gasolina, tudo ali. Pra trancar as portas, ó. O negócio aqui das luzes. Guardar um óculos, alguma coisa. Ó o rádio aqui. Só liga quando ela tá ligada já. Aqui é tudo... Quando você aperta o botão, daí liga o rádio. Ela tem o... O Duff. Tem o Bluetooth, ela pega os outros tipos de rádio também. Aqui é o pisca-alerta. Ó o volante, ela entrava antes de ligar também. O banco, tudo os bancos de couro, ó. A praz. Tudo os bancos, tudo em couro. Aqui tem mais um lugar pra guardar as coisas, ó. Ó. Aqui tudo encapado também de couro. Aqui a praz tem ar também. Tem um espaço bem bom aqui a praz, ó. Pras pessoas. Pra quem vai atrás. Tem um negócio aqui pra segurar, ó. Tem o negócio de tampar sol aqui com o espelho também. Ó. Então, por mais que seja uma caminhonete mais antiga, mas ela é uma caminhonete completa, ó. Tem a luz atrás aqui também. Mas então é isso. Essa é a nova caminhonete do meu pai, Railux 2021. Tem 40 mil quilômetros, ó. Aqui tem um negócio pra pôr sacolinha nos dois bancos, ó. Tem os estrelos pra subir. Ó o motor dela. Desculpa pela sujeira aí, mas ó. Ó o motorzão, né? 200, 204 cavalos lá tem aqui. Ó o espaço dela aqui atrás, ó. O espaço dela aqui atrás, ó. O espaço dela também. Então é isso. Então aí vocês assistiram um trechinho da Railux. Então agora, um trechinho não é um vídeo nem muito comprido e nem muito curto também. Mas vocês viram, então eu mostrei todos os detalhes da Railux. Então agora fiquem com uma parte do vídeo também mostrando a S10. E olhem, fiquem aí com os detalhes da S10. Uma S10 2023. Ela tem 200 e poucos cavalos também, se eu não me engano. Ela é nova, ela tem... Ela deu 10 mil quilômetros esses dias. Bateu. Meu pai buscou ela na concessionária a zero. Era zero quilômetro. Agora ela tá com 10 mil. Ó então, é essa daqui. Vou entrar dentro dela pra mostrar bem pra vocês. Ó, vamos entrar nela pra vocês verem. Não liguem a sujeira, tá? Nós não lavamos ela. Ó, então. Ela é automática também. Ó. Não precisa de embreagem, nada. O rádio. Esse daqui, ó. Esse daqui, ele... Ele é o rádio original também da S10. Ela não é de botão igual a Railux. Ela é na chave mesmo. Vamos tirar. Chave normal. Aquela chave que dobra. Da S10. Airbag no volante também. Aqui em cima. Tem saída de som aqui em cima, na porta também. Ó. Aqui é o espelho. Com o protetor de sol. Aqui você chama direto, faz ligação lá pra agência. Ó, todos os bancos são de couro, ó. Aqui também de couro. Aqui, ó. Ó. Tem um espaço bem bom atrás. Ó, o marco da Chevrolet. O que que eu tava falando pra vocês antes, que faz chamada direto na agência, esses botão. Tu chama, tu clica aqui, é pra alguma coisa. Clica pra lá, é pra outra coisa. Enfim, não sei bem certo pra que que é isso. Aqui também tem uma divisão pra guardar os óculos e tal. Aqui as luzes. Ó. Aqui também sai som. O meu pai aqui, ele nem tirou do pacote do plástico ainda. Pra vocês verem que tá novo ainda. A parte dele aqui, ó. Ó, o rádio também. Ó, o rádio aqui, ele tem... Ele tem também o negócio do bluetooth, ó. As rádio e o bluetooth. Ele tem a... Ele tem câmera também atrás. Aqui não vai ligar por causa que ele tem que tá ligado a caminhonete. Ele tem o wi-fi também, se você pagar por mês aqui, ó. Ele tem o wi-fi também. Aqui no vidro diz... Aqui, ó, do wi-fi. Enfim, ele é bem... Ele é bem completo, ó. As configurações, tudo. Ó, deixa eu... Ó, aqui pra... Pra eu mostrar pra vocês, pra não tá mentindo a quilometragem, ó. Passou um pouquinho. 11.300, mas... Esse dia deu 10.000. Agora já tá com 11.300. Ela tem um sistema também. Tudo no volante, pra você trocar de música, fazer ligação e coisa. Tudo no volante, ó. Deixa eu ligar aqui. Enfim. Essa daqui... Ó, ela tem luz atrás também. Só que tem que tá a chave ligada. Enfim, essa é a caminhonete do meu pai, então. A verdadeira caminhonete do meu pai, a real. Essa aqui não vai vender, não vai vender pra ninguém por enquanto, né. Talvez, ano que vem, no outro ano, venha a caminhonete nova. Vou ligar o rádio. Aqui também tem uma repartição. Aqui sai som também, lá na frente ar. Aqui também tem mais uma repartição. Vamos sair agora. Mas então é isso, ó. Essa aí é a caminhonete do meu pai. S10 2023, já. Vamos sair. Mostrou um pouco da área externa dela agora pra vocês. Ela tem os estripos, que nem a Rilux. Aqui que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Que o banco dela é elétrico, ó. Pra frente, pra trás. Aqui também a mesma coisa, ó. Aqui a braz também, ó. Ela tem uma parte boa na cação. Bem grande, ó. Ó, 2.8 LTZ. Aqui é o sistema de segurança de ré. O sensor de ré, né? No caso, é essas duas bolinhas a cada lado. Ó, os pneus dela. Tão novos, praticamente. Símbolo da Chevrolet. Ó, a frente dela aqui. E bonita também. Então, recado dado, né? Mostrei pra vocês. Então, agora. Vocês assistiram um trechinho também. Deu mostrando todos os detalhes da S10. Que é a caminhonete do meu pai. Inclusive, a Rilux. Pra quem não viu no meu canal também. Ela já foi embora. Eu só tô fazendo esse vídeo mostrando a diferença delas mesmo. Então, ela já foi embora. Beleza? Então, vocês viram agora os detalhes da Rilux e da S10. Então, agora fica mais fácil de vocês opinar aí nos comentários. Qual caminhonete vocês acham melhor? Se é a S10 ou se é a Rilux. Então, deixem aí nos comentários qual vocês preferem. E esse foi o vídeo. Mostrei todos. Espero ter mostrado pra vocês a diferença da Rilux. Lembrando que ela é 2021 e a S10 é 2023. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viram até aqui. Valeu. Fui.